O Cinematologia é uma das maiores páginas de Facebook do Brasil, com mais de um milhão de curtidas. Me convidou pra bater um bate-papo bem profundo sobre cinema, sobre aprender cinema, sobre estudar cinema, sobre fazer cinema no Brasil. A gente trocou uma ideia bem bacana. Eu aproveitei essa oportunidade e gravei o vídeo pra fazer um conteúdo aqui pro nosso canal também. E confere o episódio na íntegra aí pra você. Bom, primeiramente, valeu, Fernando, por ter aceitado o convite de participar do nosso primeiro programa de entrevista. É uma honra ter você aqui e receber você. Valeu, cara. Eu que agradeço. Sou fã do seu trabalho e do trabalho de cinematologia também. Então, fico feliz de ter sido convidado aqui por vocês, de verdade. Obrigadão. Bom, pra começar o nosso bate-papo, acho que a gente pode falar sobre o básico, né? Você hoje... A gente pode dizer que você é um expoente na área porque você é referência pra muita gente. Você tem um curso, sabe? Um clube de cinema que se dedica a explicar e ensinar. Então, mas a gente sabe que isso não começou do nada, né? Deve ter tido um início, talvez um início difícil, algo que eu já não estudia. Então, eu queria saber, assim, como é que foi... Quando é que foi que você percebeu que você enxergava o cinema como algo a mais, sabe? Não só como um passatempo, como algo que você assiste no final de semana. Quando é que foi que você descobriu... E como é que foi esse processo também de descobrir que o cinema era uma paixão sua? Cara, foi um processo bem gradual, né? Bem devagar, porque como toda arte, o cinema é algo que parece acessível no começo, porque é acessível no sentido de consumir, mas quando você começa a se aprofundar, eu acho que com tudo que é complexo e interessante é um pouco assim, né? Você começa a se aprofundar e você começa a descobrir outras camadas daquela coisa que te fascinam cada vez mais. Então, eu posso dizer que eu gosto muito de cinema desde criança, assim. Eu lembro de assistir filmes em VHS com a minha família. Eu lembro quando saiu o DVD, que foi uma revolução pra mim, porque eu não via só o filme, mas também todo o processo criativo, né? Foi o DVD do Star Wars Episódio I, que tinha seis horas de extra, que me deixou super fascinado pelo processo de aprender. Mas essa é uma paixão que eu acabei deixando dormente durante muito tempo, né? Fui pra faculdade fazer administração de empresas, sempre tive essa ideia de ter a minha própria empresa, só que era algo que eu não via conectado com essa paixão pelo cinema, né? Então, me formei, estagiei em coisas chatas pra caramba, tipo, que não tem nada a ver com a minha área, enfim. Tive uma empresa de fazer a papelada pra fazer a viagem de animais de estimação pro exterior durante sete anos e tal. Então, assim, eu fiquei meio desconectado da minha paixão durante muito tempo, né? Até que eu percebi que, assim, não só o fato de gostar disso e querer cada vez mais me aproximar disso, depois de sete anos que eu tive essa empresa, eu passei por um processo muito doloroso de falência, assim, da empresa mesmo. Muito chato, que me pegou pesado, assim, entrei em um período de depressão meio pesado. E a única coisa que me deixava feliz era o meu hobby, que era o cinema. E não só o cinema. Mais ou menos nessa época, foi a época que eu comecei a gravar os vídeos pro YouTube sobre cinema, né? Eu tinha um amigo, ainda tenho esse amigo, né? O Rod Parra. Eu ia pra casa dele de vez em quando assistir filmes e a gente meio que criou um ritual de toda quarta-feira à noite assistir um filme e depois a gente batia um papo sobre ele. E esse papo sobre o filme, depois do filme, era mais legal que assistir o filme em si, né? E aí, uma vez, pelo convite de um amigo, o Nilson, que também tem um canal agora de games, ele falou assim, por que a gente não grava isso aqui, né? Que é um papo tão legal, por que a gente não grava e coloca isso no YouTube? E a gente começou. Isso aqui era um processo que começou assim, ah, vamos só gravar, então coloca a câmera lá e fala. E aí, cada vez mais, a gente começou a perceber que só isso não bastava, né? Porque o áudio ficava uma porcaria, a iluminação ficava uma porcaria. A gente colocava... Era uma câmera mini-DV, então, sabe aquelas fitinhas pequenininhas? A gente colocava do outro lado da sala, enfim. Era super complicado tecnicamente e o resultado não ficava lá grandes coisas, né? Mas a gente criou esse canal e começou a fazer. Ninguém assistia nossos vídeos, por que eram vídeos, assim, muito chatos mesmo pra assistir. Boa noite. Boa madrugada. Bom dia. Meu nome é Luiz Fernando Imperata. E aí a gente acabou... Por conta do canal, eu comecei a sentir a necessidade de estudar um pouco mais sobre o cinema, né? Como a gente fazia críticas, eu queria entender o que faz uma boa crítica e tudo mais. Mas fui atrás de mais recursos, fiz um curso do Pablo Rilassa, que era um crítico que eu acompanhava bastante nessa época. E ele abriu uma turma aqui em São Paulo. Eu fiz junto com o Rod esse curso. E foi lá que eu conheci um outro amigo nosso que acabou virando o que foi os bons companheiros, né? Nós éramos três pessoas. Fizemos um canal. O canal começou há três anos e cinco dias, cara. Porque foi na mesma semana que eu comecei... Não, seis anos atrás. Seis anos atrás e cinco dias. E foi quando a gente meio que transformou esse outro projeto, que era o Werenice de Movie Night, nos bons companheiros, que foi o meu canal que acabou crescendo, tendo um público maior, que é um canal que hoje tem 11 mil inscritos. Não é lá grandes coisas, mas pra mim foi muito bacana ter esse público e ver essa evolução nossa. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente está aqui para falar sobre... E aí, teve um momento que eu estava voltando à parte profissional, assim. Eu estava de novo meio que me afastando e cada vez mais sentindo essa necessidade de conectar as duas coisas, né? E aí foi aí que eu criei o Conacine. O Conacine é o Congresso Nacional do Cinema. A primeira edição foi em 2014, que a gente... Eu convidei 20 pessoas que eu tinha... Que eu conhecia pela internet, que eu acompanhava o trabalho, que eu via que tinha um conteúdo muito bom. Muitas dessas pessoas nunca tinham feito vídeo pela internet, né? Um exemplo, por exemplo, a Joyce Paz, que agora faz... Eu tenho uma coluna no canal do Tiago Belotti, no Meus Dois Centavos. Ela nunca tinha feito um vídeo pela internet, né? O vídeo para o Conacine foi o primeiro. E, assim, pessoas que eu já conhecia, já conhecia o trabalho, conhecia das cabineiras de imprensa e tal. E eu via que tinha muito conteúdo interessante ali. E falei, por que não juntar isso, juntar essa galera toda. Fazer uma semana só com palestras um pouco mais aprofundadas sobre o cinema. E aí, ver o que que dá, né? Ver se junta uma galera. Então, convidei 20 dessas pessoas que as palestras têm lá no clube até hoje. E foi um sucesso, assim. No primeiro, se não me engano, foram 7 ou 8 mil pessoas que se inscreveram para assistir essa semana do cinema ao vivo. Muita gente que acompanha a gente até hoje, tá acompanhando o nosso trabalho até hoje. E aí, deu muito certo. Só que, assim, foi uma edição que a gente fez em 2014. Eu voltei para a minha vida normal, assim, né? Tipo, legal. Aconteceu essa edição, teve um monte de gente. Só que não dá para fazer isso o tempo todo. Tenho meu emprego, tenho que viver a vida profissional. Um ano depois, o pessoal ficava falando, não, cadê o Conacine desse ano e tal? A gente fez de novo. Em 2017... Cara, eu não sou muito bom para data. Não sei se é 2016 ou 2017. Acho que foi 2017. A gente fez a terceira edição do Conacine, que foi quando eu resolvi meio que largar o meu outro emprego que eu tinha. E falar, meu, eu vou me dedicar completamente ao Conacine. Que foi quando começou a dar certo, né? Essas coisas de dedicação e foco fazem muita diferença, assim. E aí eu comecei, eu transformei o Conacine, o modelo de negócio do Conacine, que era basicamente fazer uma vez por ano, a pessoa entrava, assistia as palestras, se ela gostasse ela podia pagar uma mensalidade e ia assistindo as palestras mensalmente. E aí lá dentro a gente traz muito... Basicamente a gente criou um cineclube misturado com uma escola de cinema. Onde a gente discute filmes de forma mais aprofundada e também dá muito mais sobre teoria cinematográfica, história do cinema e coisas desse tipo. E hoje, assim, faz um ano e meio que a gente vive do Conacine. Inclusive um dos momentos que a gente conseguiu o maior crescimento de número de, assim, de visibilidade e número de alunos foi uma parceria que a gente fez com o Cinematologia, em fazer lives pro Cinematologia. Então a gente criava esse conteúdo ao vivo, né, pro Cinematologia. E as pessoas entravam e conheciam o nosso trabalho. Então eu devo muito ao Cinematologia e ao Wagner e toda a equipe aí pelo apoio e pela parceria. Acho que foi uma época muito bacana pro clube e sou eternamente grato a isso. E acabou acontecendo, assim. Foi o que... Hoje a gente tem, sei lá, pouco mais de 600 alunos ativos e que continuam lá consumindo esse conteúdo. Toda semana tem uma palestra nova e tal. Então é basicamente isso. Eu sei que é uma resposta gigantesca pra sua pergunta, mas espero que tenha adicionado alguma coisa. Não, com certeza. É bom quando vai rendendo, assim, você consegue ir falando bastante sobre o que você quer. Eu particularmente gosto disso. Mas eu queria voltar numa coisa que você falou lá no começo, porque isso é uma coisa que tá... Assim, até nos últimos dias eu acabo pensando bastante nisso, que é sobre a arte em si, não só o cinema, né. A arte em si. Você falou que a arte tem muitas camadas e a gente acaba se aprofundando, sabe, superficialmente, depois você vai pra outra, vai pra outra, e aí você acaba descobrindo que você ama aquilo. Como é que você enxerga essa, como é que eu posso dizer, essa característica do cinema de ter várias interpretações? Porque eu já vi pessoas dizendo que um filme, ele tem, sabe, a visão do diretor ou do roteirista, do cara que teve o maior peso de criatividade ali. E aí tem essas pessoas que defendem que você pode interpretar do jeito que você quiser, mas o filme é aquela coisa ali que o diretor fez. Tem até o exemplo de mãe, que é o Aronovski, ele fala o que significa o filme, tipo, mastigadinho. Mas tem gente que pode olhar a mãe e falar, não, isso aqui é uma alusão à mulher moderna, à mulher que, sabe, que sofre pela sociedade do patriarcado. Tem duas vertentes. As pessoas que defendem a ideia de múltiplas interpretações, que o filme não é aquilo, é uma coisa só e tem as pessoas que falam, não, pode interpretar, mas tem um sentido ali. E o que você acha, assim, dessa discussão? Você é mais a favor, sabe, depende mais pra qual lado. Cara, é uma discussão que eu acho que é bem interessante e eu tenho... Eu acho que é um pouco de cada lado, na real, assim. Eu vejo muito... Hoje, basicamente, o que eu faço e é o trabalho que eu acho mais gostoso de fazer, e que eu acho mais interessante e que, pelo menos, pelo jeito, assim, pelos números, é o que as pessoas mais gostam de ver lá no Cunacine, são as análises que a gente faz em detalhes, assim, de quadro a quadro, análise da mise-en-scène, análise das cores, o que o cineasta quis dizer com aquele plano, com aquela cena, etc. E aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro que existe muito... O cinema, por ser uma mídia muito econômica, assim, você tem que chorar com a pessoa, com o desespero de uma pessoa que você conheceu, uma pessoa fictícia, que você conheceu há menos de uma hora e meia, né? Então, assim, você tem que se conectar emocionalmente de um jeito muito forte com aquele personagem, e o cinema, ele tem muitas ferramentas pra isso, né? E uma delas é a história como um todo, você vê a pessoa passando pelas dificuldades, você vê a pessoa tendo as felicidades, você se conecta com aquele protagonista, você tem os atores, as expressões faciais que deixam a gente gostando mais ou menos deles, sentindo aqueles sentimentos, mas você tem uma série de outras coisas que o diretor e, enfim, o cineasta ou a equipe toda usam que são muito importantes pra que o público sinta aquilo. E isso vem muito também da visão do diretor e varia também de acordo com a visão do diretor. Tem diretor que ele só se foca no trabalho com atores e não liga muito pro resto, né? Tem diretores que se foca muito mais na fotografia e não liga tanto pro resto. Na minha vivência de cinema, assim, os melhores, eles se preocupam muito com as duas coisas, meio que o geral. E geralmente tem uma visão muito específica do que eles querem criar. Então, se o ângulo da câmera tá naquele jeito e, sei lá, no fundo tem a parede tá pintada de uma cor, aquela cor não foi à toa, né? Eles não acharam uma casa e falaram, ah, vamos gravar aqui e a cor dessa parede tá boa. Geralmente existe todo um trabalho, até porque a iluminação, a direção de arte, todo mundo ali tem um trabalho muito importante a se fazer. Por outro lado, eu acho que tem muita coisa subconsciente que o diretor acaba passando nos filmes que nem ele sabe que ele tá colocando lá, né? Eu lembro que... Enfim, tem uma história muito famosa do Sócrates, né? Que é um dos maiores filósofos da história, né? A gente estuda filosofia pré-socrática e depois Sócrates e Platão, Aristóteles e tal. E tem uma história muito famosa que ele foi, pararam, foram até o oráculo de Delfi lá e perguntaram quem é o homem mais sábio de toda a Grécia, né? De toda Atenas. E falaram, e o oráculo falou, é o Sócrates. E aí falaram isso pro Sócrates e falaram, não, nem Fernando, tipo, eu não sei de nada, tipo, até parece que eu sei de alguma coisa, né? E aí foram, ele foi meio que investigar, foi atrás de um monte de gente e ele descobriu que, embora ele não soubesse nada, ele tinha consciência da sua ignorância, enquanto a maioria das pessoas não sabia que não sabiam, né? E aí a famosa frase, só sei que nada sei. Mas uma das coisas que ele fala nessa história é que, ao conversar com artistas, ele percebeu que os artistas, mesmo os que escreviam obras, e ele tava numa época, assim, que era muito efervescente da cultura, né? Com a tragédia grega, todas as peças de sátira e tudo mais, o teatro tava crescendo muito, então tinha literatura, tinha teatro, tudo aquilo acontecendo. E ele falou que, mesmo obras incríveis, muitas vezes eram feitas por artistas que ele conversava com o cara e falava, meu, tudo isso que ele colocou aqui, que tem aqui na obra de genial, não tem de genial no artista. O artista é um burro e fez uma obra incrível, né? Então, como isso é possível? Você colocar coisas na sua obra que nem você percebeu que estão lá, né? E aí ele tem toda uma ideia sobre isso. A minha ideia aqui é algo que é, assim, a gente, como ser humano, absorve tanta coisa da cultura, a gente absorve o espírito do tempo, absorve o que as pessoas estão falando, os sentimentos em geral, e aí acaba, isso acaba sendo transferido pra obra, muitas vezes sem que o cineasta ou que o artista saiba disso, né? Então ele acaba criando esse filho, e isso acontece também com o filho, por isso que eu falo filho. Tipo, às vezes o filho tem um monte de característica sua que você nem sabe que você tem, mas você acaba colocando e passando pra isso, né? Isso fica meio evidente pra mim, sei lá, eu vejo entrevistas do David Lynch e perguntam, ah, mas esses filmes tem alguma coisa relacionada com sua infância, tem alguma coisa relacionada com o seu subconsciente? E ele fala que não, e eu simplesmente não acredito, assim, eu acho que é impossível um filme, os filmes, enfim, quem conhece os filmes do Lynch sabe que são coisas, às vezes, muito pessoais, coisas, às vezes, muito estranhas, muito diferentes, pra terem sido, simplesmente, saídos de uma sessão de brainstorm, assim. São coisas profundas e que ou ele não quer tocar no assunto, ou ele não quer que achem que ele é daquele jeito, ou sei lá. Então, eu vejo as duas coisas. Eu vejo que existe uma intenção muito forte de certos cineastas, e da maioria, e dos bons, eles têm um domínio da técnica muito grande, né? E pra traduzir isso, que tá na cabeça deles pra tela, que não é fácil, e existe também essa coisa de passar meio que coisas que não estão na cabeça dele, mas que acabam entrando pra história, em si, e pra obra em si. Ah, bacana. E já emendando essa noção, essa dualidade que existe, em filmes, especialmente aqueles mais interpretativos, né? Porque tem filme que você assiste e realmente você não pensa tanto, sabe, se aquilo realmente aconteceu, se é uma metáfora, se é esse tipo de coisa. Mas, na crítica em geral, eu acho que, assim, é difícil, né, você falar, você definir, o que significa, por exemplo, crítica. Qualquer termo, hoje em dia, é difícil de você definir, porque é sempre relativo, as pessoas gostam de dar o sentido que elas preferem, ou que é mais ponivente. De qualquer forma, eu acho que a crítica, ela tem um pouco de, como é que eu posso dizer, um pouco da pessoa que tá escrevendo, que tá falando, sabe? Da mesma forma que é o processo criativo de um filme. O cara, como você mesmo falou, é difícil você não se pôr na sua obra, né? No seu subconsciente, sabe? Seus desejos, esse tipo de coisa. E, quando o cara tá escrevendo, querendo ou não, a crítica ou falando, ou, sabe, resenhando o que for, ele tá deixando um pouco dele dentro daquilo. Então, eu queria saber, mais ou menos, assim, de você. Como é que você encara a crítica e quais os cuidados que você toma ao falar sobre um filme, quando você tenta ser, talvez, mais, realmente crítico, né? Porque a gente tem essa divergência entre uma crítica e uma opinião ou uma resenha. Eu queria saber, mais ou menos, como é que você vê a crítica cinematográfica, a sua definição, o que você usa como parâmetro pra fazer. E o que você acha dessa coisa de as pessoas confundirem muito o que é crítica, não levarem tanto a sério, ficarem banalizadas, até tem o estigma, né, de ser você só falar mal o que não é verdade. É, parece que pra ser crítica, você precisa criticar, né? Que não é o caso, né? Que não é, necessariamente, algo ruim, né? Você pode criticar uma coisa e ir exaltando as qualidades, etc. Mas, assim, eu queria saber exatamente isso. O que você acha, o que você eleva como parâmetro, quais os cuidados que você toma quando tá analisando o filme criticamente? Eu tenho uma visão, assim, de que eu sou uma pessoa que acredita muito que a internet traz um novo nível de diálogo pra sociedade, né? Então, desde crítica de cinema até eventos políticos e tudo que acontece, você tem mais vozes dando opiniões e as pessoas são, tem a responsabilidade aí de filtrar, né? Essa liberdade que a gente tem exige uma certa responsabilidade de cada um pra filtrar o universo que vai pertencer, as pessoas que ele vai consumir. Então, eu acredito muito que é uma coisa boa o número de críticos que tem. Eu vejo muita gente reclamando, seja da qualidade média da crítica, seja de alguns críticos ruins que tem destaque ainda e até pessoas de renome que estão em grandes veículos que não deveriam estar e tal. Eu acredito que, assim, as coisas vão se resolvendo. O público vai escolhendo quem ele gosta, quem ele prefere. Eu vejo muito preconceito com o tipo de crítica que é o tipo da crítica que é meio guia de consumo, assim, e eu acho que é um preconceito infundado. Eu acredito, assim, quem é cinéfilo vai ter as suas fontes pra se aprofundar naquele filme ou naquela obra ou pra entender um pouco mais, pra dialogar com aquilo, né? Como sempre existiu. Mas hoje, você tem aí uma, sei lá, centena de filmes que saem todo ano, né? Talvez milhares de filmes que saem comercialmente todo ano. e o público normal, ele não tem o luxo de poder assistir todos. Então, às vezes, ele realmente quer assistir os que ele não vai perder tempo, né? E, assim, essa é a realidade, assim, a gente não tem uma vida infinita e nem todo mundo quer passar o tempo inteiro vendo filme. E tudo bem, entendeu? Tem pessoas como eu, como você, e como muitos dos nossos ouvintes que gostariam de ficar o dia inteiro assistindo filme e, enfim, não precisam desse trabalho de curadoria que eu acho que existe, né? Posto isso, eu acho que isso é um trabalho que é um pouco, eu considero como um pouco mais raso, mas acho que tem muito valor, né? Porque você não pode se aprofundar no filme porque a pessoa que tá vendo seu vídeo ainda não viu o filme, enfim. Eu tendo a gostar muito mais e foi sempre o meu trabalho desde os bons companheiros e tal, dialogar sobre o filme em si, sobre a mensagem que ele passa e hoje um pouco mais sobre a técnica e como ele alcança essa mensagem que ele passa. Me interessa mais um diálogo sobre os temas do filme e talvez, como crítico, levantar alguns pontos que a pessoa talvez não tenha percebido ou que não tenha capturado ou que ela, pô, nunca pensei por esse lado, né? Sei lá, às vezes ele tá tocando num ponto muito importante da filosofia que a pessoa, é um autor que a pessoa nunca leu. Seria interessante saber porque eu aprendi assim, né? E eu acho que esse diálogo tem muito valor de conseguir entender de onde as pessoas veem, o que elas estão pensando e tal, que pra mim meio que é muito parecido com o jeito que eu aprendi em cinema, né? De eu pegar os diretores que eu amo e aí começar a ver muitas entrevistas sobre eles e eles começam a falar de outros diretores mais antigos que são heróis deles e você falam, pô, se o cara que eu amo gosta desse cara, deixa eu ver o que ele tem e aí eu acabo descobrindo, né? E você vai aumentando a sua teia assim e você descobre que a arte é esse diálogo ao longo dos séculos de pessoas conversando sobre temas e tal. Eu acho que a crítica hoje ela tem um ponto interessante que é aumentar o número de pessoas que têm acesso a esse diálogo, né? Nem todo mundo, talvez, teria percebido os aspectos bíblicos de Mader, por exemplo, ou os outros aspectos um pouco menos óbvios, digamos assim. Mas com a internet e, assim, na real, esse foi o filme que eu falei, meu, as coisas estão mudando de verdade. Porque no dia seguinte que eu fui ver o filme eu falei, pô, vou gravar, né? Um explicado aqui, uma análise e tal. E aí eu vi, tipo, uns cinco vídeos que já tinham meio que tudo que eu tinha percebido e também já tinha percebido e tinham colocado na internet. Então, eu falei, tá, eu vou gravar mais um vídeo que não vai adicionar muita coisa. Então, assim, eu falei, as coisas estão mudando mesmo porque existe uma competição de, meu, quem vai decifrar primeiro as coisas, sabe? Sei lá, Cidade dos Sonhos, que é um filme de 2001, ou Donnie Darko, né? Você começa a achar vídeos explicando e explorando um pouco mais o filme dez anos depois, né? Então, é muito mais complicado e muito mais difícil. Tipo, esse diálogo, a velocidade é muito menor. Hoje, um filme com o Madden, tipo, não existe mais conversa sobre ele e não passou nenhum ano do filme ainda. porque tudo já foi esmiuçado, digamos assim. Né? Então, mas eu acredito muito nos tipos de crítica. Assim, eu gosto mais pessoalmente do tipo de crítica que analisam um pouco mais o filme, né? Eu descobri ao longo dos últimos anos, estudando um pouco mais aprofundado, as críticas do André Bazin, por exemplo, que é um dos filmadores da revista francesa Carreira do Cinema. E, assim, eu achei incrível o fato de que, cara, são críticas de 15, 20 páginas, são ensaios sobre o filme em si e a gente tem isso hoje em outros níveis. Você tem vídeos e você tem algumas coisas que estão mais parecidas. Eu acho que a qualidade tende a aumentar, como na minha opinião tem aumentado, tipo, o Entreplanos trouxe um tipo de vídeo para o Brasil que agora você vê tem 50 canais, não copiando a fórmula, mas, assim, é um tipo, é um gênero de vídeo que está sendo feito que eu acho incrível. Né? Você faz um... Você, Eric, faz um tipo de vídeo assim, talvez antes do Entreplanos ainda e eu nem sei, né? Eu não sei exatamente o... a cronologia e tal, né? Porque saíram... A gente começou a ter vídeos gringos e canais gringos crescendo muito, Everframe Up Painting, Nerd Writer, Influências, talvez você possa falar melhor quais são as suas e alguns que eu até nem conheço, mas eu acho que existe esse... essa... esse espaço hoje porque não existe, assim, não é como a televisão que precisa ter um tempo lá, então, ah, vamos falar do filme fantástico para 30 segundos do filme porque é o único tempo que tem, né? Então você vai lá no seu canal, pô, você explica tudo, eu li uma análise sua do Clube da Luta e achei incrível e eu penso, assim, que existe muito essa... esse espaço e para mim isso é incrível, para mim isso é ótimo e, assim, o que é a crítica para mim é irrelevante, o importante é o efeito que ela tem que, na minha opinião, é ampliar esse diálogo. Ah, bacana. Eu também, eu, sabe, eu tendo a acreditar que a gente tenha talvez certos parâmetros, pelo menos pessoalmente, para poder se guiar, né, quando você vai falar sobre alguma coisa criticamente ou dando só a sua opinião, mas esforço completamente com você porque quanto mais gente falando sobre isso, mais conteúdo a gente tem, mais a gente aprende e realmente é muito bacana. Agora, a gente, assim, você, eu acho que principalmente, teve três fases, eu diria, que é, primeiro, o apaixonado por cinema, sabe, o cara que gosta de assistir por assistir e, sabe, tem até mais um valor para você e essa paixão fez você se tornar crítico, crítico de cinema, aprender mais sobre cinema, se aprofundar nisso e agora você está numa nova fase, né, você está meio que numa transição de crítico cinéfico para diretor, cineasta, é isso? Cara, é isso que eu gostaria muito e é isso que a gente está trabalhando para acontecer. assim, eu tenho uma necessidade de fazer alguma coisa, assim, há muito tempo, se você for dar uma olhada no nosso canal, Os Bons Companheiros, seis anos atrás, os primeiros doze vídeos, todos eles, antes da crítica em si, que é uma conversa de uma hora e meia, a gente tem meio que uma sátira que a gente faz do filme que a gente vai criticar. Então, acho que começou com o terceiro, na verdade, que é o Jurassic Park, a gente gravou uma brincadeirinha de eu fugindo de um dinossauro e tal. E foi super legal, assim, e a gente gravou para o quarto, para o quinto, para o sexto, do Matrix, aí, tipo, eu raspei o cabelo para fazer o Morphe, sabe, começou a ficar uma coisa mais séria, assim, o 007 queria fazer perseguição de carro, meus amigos, não, você está maluco, tipo, uma da manhã, a gente tem que terminar isso até as 13 e tal, enfim, e até de uma forma bem amadora, o áudio gravar direto da câmera, enfim, coisas assim de quem está começando, experimentando, né, e aí depois a gente parou porque realmente dava muito trabalho, muito estresse, e a gente começou a fazer uma produção mais regular para o canal. para o canal. Isso acabava trazendo os vídeos, a gente não conseguia fazer um vídeo por mês que era a nossa meta, para você ter uma ideia de como as coisas mudaram, né, assim, hoje eu quero fazer não conheço nenhum vídeo por dia, aqui em abril. Mas, assim, existe essa vontade em mim de criar e um pouco também, assim, de que, cara, eu assisti, a gente falando esse papo todo sobre críticos, né, eu assisti um documentário chamado Críticos, do... Puta, não é crítico, eu esqueci o nome do diretor de Aquares, qual é o nome dele, Mendonça, Kleber Mendonça Fili, tá. Enfim, eu assisti esse documentário dele, é um documentário que não é tão difícil de achar, mas pouca gente assistiu, e ele basicamente ao longo dos anos, assim, em festivais de cinema, e conversando com outros críticos e tal, debatendo a profissão do crítico, né. Eu achei muito interessante toda a conversa, mas, é... Cara, aconteceu uma coisa em mim que eu falei, assim, nenhuma dessas pessoas que estão aí, eu não quero ser essa pessoa quando eu tiver 50 anos, entendeu? Tipo assim, eu quero ser igual o Robert Rodrigues, eu quero ser igual o Tarantino, eu quero ser igual o Coppola, eu quero ter uma obra que diz alguma coisa e não simplesmente ficar falando sobre a obra dos outros sem... E, cara, ninguém lembra dos críticos daqui 50 anos, entendeu? são raríssimas exceções, sei lá, Paulino Cael, André Bazan e o Robert J. Ebert, as pessoas acabam lembrando e tendo um nome na história, assim, enfim, e aí eu falei, cara, eu quero ser cineasta, eu não quero ser crítico, eu não entrei nisso pra ser crítico, e aí bateu, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre, principalmente sobre Andalá Hollywood, Scorsese, Coppola, essa galera toda que colocava a mão na massa, assim, eu fiquei, eu percebi uma coisa muito clara, que eram pessoas apaixonadíssimas por cinema, como muita gente que eu conheço hoje, e eu fiquei pensando assim, cara, será que, se em 1960, 70, sei lá, tivesse YouTube, talvez o Scorsese, talvez o Scorsese fosse só um YouTuber, porque, pô, ele gosta muito de cinema, ele achou um lugar pra expressar o amor dele sobre o cinema, ele vai ficar ali e vai fazer isso, né, tanto é que ele faz isso, de certa forma, com os documentários que ele faz sobre cinema italiano, sobre cinema americano, mas, eu acho que é um desperdício, inclusive, toda essa geração de YouTubers de cinema que hoje estão se aprofundando cada vez mais na técnica e na parte artística, de não fazer um filme, tipo, eu acho que a gente tem uma cena meio perdida de críticos que poderia estar fazendo cinema, e eu sei que às vezes são capacidades e, assim, habilidades muito diferentes, né, não é a mesma coisa, não é necessariamente um bom crítico que vai ser um bom cineasta, mas a gente tem grandes nomes da história que fizeram isso de forma incrível, Godard, o Truffaut, tem gente que tenta fazer e acaba não passando e tem gente que, até o Guilherme Doutor, ele era crítico de cinema quando ele era adolescente, jovem, criou um cineclube, né, acabou de ganhar um Oscar e eu vejo que existe, assim, habilidade, você vai ter que aprender isso de qualquer forma, eu vou aprender a teoria do cinema o máximo que eu conseguir o tempo inteiro, é o que eu venho fazendo, é o que eu venho estudando, mas eu acho que quanto mais eu entendi a dinâmica e até é uma coisa que eu acredito que é tão, é um, a gente geralmente aprende muito simplesmente estão em volta das pessoas que tem conhecimento, então, assim, sei lá, provavelmente se você sai, se você tem cinco amigos e os cinco são marombeiros, alguma hora você vai ficar mais sarado, entendeu, tipo, eu tô dando um exemplo meio tosco, mas é mais ou menos isso, assim, as pessoas à sua volta meio que formam um pouco quem você é, né, e vice-versa, e quanto mais eu fiquei em contato, né, por conta de um dos, um dos quadros do Conacine, lá do clube, que a gente assiste, tipo assim, 40 horas de entrevista de um diretor pra condensar isso em menos de uma hora de conteúdo, então eu acabei ficando em volta dessa galera e começou a me passar uma coisa assim de que, cara, eles fizeram numa época que era muito mais difícil de fazer, em que você não tinha equipamento de cinco mil reais, às vezes de três mil reais que você consegue uma câmera foda, esse microfone que eu tô falando com você aqui, cara, é muito melhor do que os microfones que muita gente gravou em 1970, em 1975 e são filmes que entraram pra história e até hoje as pessoas assistem, então, a gente tem muito menos desculpa e outra, a gente tem acesso, você tem ideia de quanto tempo demorou pro Scorsese conseguir assistir a filmografia inteira do Hitchcock e a gente pode fazer isso em dois meses se a gente quiser, porque tem torre que você baixa, tem DVD, tem Blu-ray, você faz o que fizer e você consegue absorver todo esse conhecimento de uma forma muito mais rápida, só que, e aí depende do que você vai fazer com isso, eu falei tudo isso pra falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né, e aí eu gostaria muito de fazer curtas e comecei a meio que ter algumas ideias, comecei a escrever alguns roteiros, percebi que não sou muito bom nisso, não sou muito bom em criar histórias, mas eu sou muito bom em pensar a história pra tela na minha cabeça até agora, né, não tem essa confirmação ainda porque eu ainda não dirigi efetivamente aquilo, mas aí a gente, eu conversei com o Sérgio Barreto do Projeto Ator, né, a gente é amigo, então, essas conversas de madrugada na casa dele e tal, trocando ideia, e ele falou que tinha, ele tinha um projeto que era pro canal dele, o canal dele é Projeto Ator, ele tem, ele faz vídeos sobre a vida de ator e tal, e ele gostaria muito de atuar mais no canal, né, e do mesmo jeito que eu gostaria de falar menos cinema e fazer mais cinema, ele também gostaria de falar menos de atuação e atuar mais, então ele meio que criou esse projeto, um monte de gente entrou junto com isso, então a gente tem um elenco muito, muito bom, assim, pessoas do teatro de São Paulo, né, e aí a gente conversou com uma amiga nossa também que ela tinha muita vontade de escrever um roteiro, nunca tinha escrito, mas ela tinha estudado um monte, assim, sobre o roteiro e acabou numa conversa, assim, tipo, depois de uma peça que o Sérgio tava fazendo, a gente foi trocar uma ideia e ela tinha várias ideias, assim, entendia muito profundamente estrutura de roteiro, arquétipos, personagens, pontos fracos e tal, falei, velho, ela tem que ser essa pessoa, né, a Ellen, e aí ela começou a trabalhar e, meu, acabou virando um projeto no Negalomaníaco, a gente começou uma coisa muito simples e acabou virando uma série que a gente tem o roteiro muito bem feito de 40 páginas do piloto, que é sobre um grupo de atores que vem tentar a vida em São Paulo e vencer esse desafio de conseguir ser alguém na vida, né, e aí é um elenco de seis pessoas, algumas moram juntos, algumas são perto, são meio que uma mistura de friends, mas com uma pegada um pouco mais BoJack Horse, um pouco mais pesada, assim, sabe, um pouco mais Rick and Morty de que, ah, tem humor, mas o ponto é um pouco mais embaixo, assim. E aí eu me apaixonei pelo projeto, a gente tá ensaiando bastante, que é uma coisa que não se faz muito no cinema, mas eu aprendi também de novo, assistindo milhares de entrevistas com a galera, diretores que eu gosto muito, eles exigem um tempo de ensaio, o Coppola é um cara que faz isso sempre, eu falei, eu preciso, eu gosto muito do que ele faz, então eu preciso meio que ir por um caminho, e aí isso me trouxe também um outro lado do cinema que eu não conhecia tanto, né, que é o de direção de atores, que é outro bicho de sete cabeças completamente diferentes, assim, e tem sido um aprendizado muito grande pra mim, então, pra resumir, o processo todo, assim, de criação do roteiro, de decupagem do roteiro, de pensar as cenas, os planos e tal, junto com, de aprender a dirigir atores, o que é atuação, e etc, tá sendo um desafio muito legal pra mim, a gente já foi adiando muitas vezes, mas eu acho que agora tá tudo fechado, a gente fechou com uma galera muito boa de direção de arte, pra gente fazer isso tudo até finalizar as gravações até maio e tentar soltar editado, montado, bonitinho, até julho, e aí vai ser uma coisa que a gente vai anunciar bastante no canal, a gente vai fazer vários vídeos sobre o processo em si, sobre a nossa conversa, vai ter muito making of, vai ter muita entrevista com as pessoas que estão no projeto, e o piloto da série, que é o que a gente vai fazer agora, e depois a gente vai ver o que vai acontecer pra frente, o piloto da série vai estar disponível no YouTube, no canal do Projeto Ator, então se vocês quiserem, sigam ele lá, ou sigam a gente no Conacine, no nosso canal do YouTube do Conacine, que a gente vai falar bastante sobre ele na semana do lançamento. Maravilha, então, já fica marcado então um outro encontro pra gente, pra gente poder avisar pra galera lembrar, a gente marca um outro podcast, outra conversa, e solta aqui na Cinematologia pra gente deixar os ouvintes atentos, né? Cara, obrigado pelo convite, será um prazer aparecer de novo aqui e falar de todo o processo, que tem bastante coisa, tem muito aprendizado, é muito louco porque o processo, eu acho que existe muito assim, a gente tá acostumado com um sistema de aprendizado que, na minha opinião, não é tão bom, no sentido de que você entra num lugar que, eu tô falando da escola, você entra num lugar que tem um currículo pronto de coisas que você tem que aprender e você não tem o mínimo interesse em aprender aquilo, ninguém tem o mínimo interesse em falar como aquilo é legal pra você, e aí, óbvio, tem pessoas que adoram porque, sei lá, a pessoa adora biologia, ou adora matemática, ou adora literatura, e acaba sendo, coincidindo com algo que ela gostava, mas eu acho que existe um processo de aprendizagem muito mais rápido e muito mais gostoso que é você ter um desafio e meio que se preparar pra esse desafio, assim, eu acho que tem muito mais a ver com a jornada do herói, inclusive, do arquétipo, assim, você tem um problema que você tem que resolver, você vai lá e vai conseguir passar por dificuldades pra chegar no objetivo, e eu acho que a gente acaba ficando muito mais criativo e com muito mais vontade de fazer, assim, pelo menos falando por mim, assim, né, então, o fato de ter criado esse desafio, isso foi com a Cine, com os bons companheiros, com basicamente tudo que eu faço, assim, primeiro eu jogo o chapéu do outro lado do muro e depois eu arrumo um jeito de pular o muro pra pegar o chapéu de novo, sabe, porque você tem, você cria primeiro a necessidade, você fala, olha, tal dia vai sair tal coisa, no dia a coisa tem que estar saindo e todo mundo tem medo de passar vergonha, então você vai se preparar, você vai atrás, você vai, sabe, quando tem gente esperando coisas que você faça, geralmente você vai atrás, por isso que um dos conselhos que eu dou pra pessoas que querem aprender cinema é, marca, tipo, de fazer alguma coisa ou tem, principalmente a parte teórica, tentem explicar pra alguém, nem que seja você fazer um vídeo, você vai ter que aprender, né, e se você é perfeccionista ou se você não, não, eu sou a pessoa que deixo tudo pra última hora, então, o Wagner sabe muito bem porque várias lives, assim, na hora que eu vou fazer, puta, a internet não tá funcionando, mas eu já não sei o que ia começar e tá uma merda e tal, assim, isso tem problemas, né, mas existe a parte boa de que as coisas acabam acontecendo, assim, tipo, se eu soubesse a dificuldade que era de fazer um congresso inteiro sozinho, eu nunca teria feito, entendeu, se eu soubesse a dificuldade que é fazer a série, eu não teria feito, mas você, a ignorância, às vezes, te dá uma coragem, que acaba dando certo, assim, no final, você acaba, você tá no meio, você tem que resolver e aquela coisa acaba saindo, né, pode não ser 100% perfeito, mas, você não teria nem, nem, nada parecido com aquilo se você nem tivesse começado, então, eu acho que é, às vezes, esperar, tá 100% preparado pra algo, é tarde demais, se você não tem, se você não tem, tem uma, um ditado do pessoal que faz produto, né, do Silicon Valley, tipo, aplicativos, ou sites e tal, se você não tem vergonha da sua primeira iteração, tipo, a primeira vez que você coloca o negócio no ar, se você não tem vergonha daquilo, você tá lançando tarde demais, então, eu acredito que, e aí, colocando a primeira vez, aí você vai atrás, aí você melhora, aí você, tipo, arruma, descobre como fazer um áudio melhor, iluminação, etc, decupar melhor o filme, mas no começo, é legal fazer, e, eu acho que é importante também aprender a parte teórica, se você não é essa pessoa que vai atrás, vai buscar, vai ler os livros, vai ouvir, vai ver vídeos, talvez se forçar a fazer isso de alguma forma, é interessante, porque, eu vejo, muita gente que só vai e faz, e nunca tem esse feedback, de o que deu errado, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender, e simplesmente saber que existem essas outras camadas do filme, já te possibilita, de, olha, pelo menos eu sei que eu não sei nada disso, então eu vou atrás, vou descobrir. Caraca, muito massa, Fernando. Então, obrigado aí, Fernando, foi um bate-papo muito produtivo, eu acho que foi melhor do que todo mundo esperava, a gente até comentou no grupo da cinematologia, que a gente ia fazer esse primeiro podcast com você, a galera ficou empolgada, mas eu acho que eles vão gostar muito mais, porque foi sensacional, só tenho a agradecer, eu acho que o nome do grupo, né, cinematologia, a gente agradece, ficou bem bacana, e as fotos estão abertas, cara, quando você quiser, é trocar uma ideia com a gente, conversar, só chamar, só chegar aqui no podcast, a gente troca uma ideia, como eu falei, quando a série for estrear, fala com a gente, a gente, talvez, entre em contato também, e faz essa divulgação, porque eu acho que, é um trabalho bacana, é um trabalho que a gente tem que valorizar, principalmente por ser nacional, por ser narrata, então, eu acho que vale muito a pena, e, diz aí agora, o que você quer falar pra galera, um recado, sabe, divulgar seu trabalho, fala, o que você acha que é, nossa nação sinéscola, deve aprender, ouvir, saber, diz aí, a palavra é sua. Cara, queria primeiro agradecer o convite, fico muito feliz, assim, me sinto muito honrado, não só de estar aqui, mas de, você falou que eu sou o primeiro, foi caramba, é, uma responsa, mas fico feliz mesmo, e desejo todo o sucesso do mundo, pro, cinematologia, podcast agora, é, nem, nem sabia, já vou me inscrever aqui, inclusive, e cara, é, assim, espero que, que o que eu falei aqui, tenha ajudado alguém, alguém a decidir, se é o caminho, ou, sei lá, dar uma luz pra algum caminho, das pessoas, eu fico muito feliz, quando eu recebo os e-mails, sei lá, os comentários, e, hoje, muito, é, direct no Instagram, de pessoas falando, do trabalho, de como ajudou, ou pedindo algum conselho, sobre, sobre o que fazer, e tal, é, fico muito feliz com isso, e, acho que é uma responsabilidade grande, então, eu levo isso muito a sério, e cara, a minha única, meu único recado é, é, eu acho que, seguir a sua curiosidade, seguir o seu coração, no sentido, mais clichê, no sentido mais, assim, se você gosta de alguma coisa, ou, ou se você, acha alguma coisa interessante, procure se aprofundar, muitas vezes as paixões, a gente vive numa era, em que todo mundo fala, faça o que você é apaixonado, e tal, eu acho que é muito difícil, você se aprofundar em alguma coisa, se você não, se dedica, primeiro, a, aprender, a primeira parte vai ser meio chata, porque você é ruim naquilo, né, eu fico pensando assim, eu conheço, e aprecio muito, os trabalhos dos maiores métodos de cinema na história, se o meu primeiro trabalho, não ficar a par daquilo, cara, é meio óbvio, assim, né, eu tô começando, eu não sou um gênero, é difícil às vezes, se colocar os padrões, de alguém que, o cara teve 20 anos, e um puto estúdio, pra fazer, e tal, então, essa primeira parte de, é muito gostoso, você chegar numa festa, e tocar um violão, uma música, que você gosta, mas é muito chato, o primeiro mês, que você não consegue fazer 3 acordes, sem errar, então, essa primeira parte inicial, é muito complicada, às vezes chata, mas você só vai descobrir, essa paixão, se você for um pouco mais profundo, e meio que conseguir, identificar isso, e meio que caçar essas coisas, né, então, acho que a paixão, a gente não descobre, a gente vai desenvolvendo dentro da gente, quando você vê alguma coisa, que é importante, e eu acho que o mundo, em que as pessoas gostam do que fazem, é um mundo muito melhor, muito mais legal, e que eu gostaria, de fazer parte, então, é isso, vão atrás das coisas, quem quiser conhecer mais, sobre o meu trabalho, a gente tem uma página no Face, do Conacine, e no nosso canal, do Conacine, que é onde a gente vai começar a postar, a maior parte dos conteúdos, e é isso, o que eu, puder ajudar, e eu estou aqui à disposição, quem quiser mandar mensagem, pelo Instagram do Conacine, ou e-mails, etc, a gente está sempre respondendo, o máximo que pode, e queria agradecer de novo, o Cinematologia, como um projeto bacana, e os seus projetos spin-offs, do Facebook, também, Cinematologia Brasil, eu acho muito bacana, e acho que, esse lugar de diálogo, um pouco, um pouco mais, vocês fazem um trabalho muito legal, que é, manter o cinema na cabeça das pessoas, que não é um trabalho fácil, né, então, muito material, assim, é muito material que vocês colocam, e eu percebo sempre, uma sensibilidade, uma vontade de colocar alguma coisa, que seja, que tenha um impacto, seja um sprint dos filmes, seja alguma coisa que vai contribuir, uma pessoa ter uma ideia, de algum filme nacional, que ela vai querer assistir, ou de um assunto, que seja interessante, então, eu queria, de novo, parabenizar o trabalho de vocês, que eu realmente acompanho, e acho muito legal, e, de novo, agradeço o seu convite aqui, beleza? Espero que tenha sido de alguma utilidade, para você que está, ouvindo a gente. Valeu, Fernando, de novo, a gente agradece. E o seu canal também é elegante, eu estou vendo sua foto aqui, eu falei, velho, ele não põe a cara, será que ele é feio para caramba? Um pouco o cara é mó galã, porque eu sou daqueles que defendem, que o conteúdo é mais importante, do que a aparência, então, valeu, acabo que adotei essa identidade e tal, mas valeu, valeu, Fernando, também fico lisonjado, pelo agradecimento, eu sei que já, de vez em quando, aparece lá no canal, há uns tempos atrás, pelos bons companheiros também, então, é muito legal, a gente tem que realmente se unir, nessa empreitada, e é isso, eu queria agradecer quem ouviu, galera que está ouvindo, nossos ouvintes, se vocês quiserem, eu fico aqui mais e mais vezes, no podcast, para esse bate-papo, com certeza tem muito mais coisa, para a gente conversar, debater, o que ele quer falar, o que a gente quer passar para vocês, se vocês quiserem, é só mandar e-mail, para a cinematologia, ou entrar em contato, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, para onde for, pede lá, enche o nosso site, para trazer o Fernando de volta, que a gente traz sim, faz um bate-papo bem legal, para vocês, beleza? Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui, valeu, valeu de novo, Fernando, obrigada, valeu! E aí, curte o papo, espero que você tenha curtido, tanto quanto eu, se você quer mais conversas, desse nível, entra lá no podcast, do Cinematologia, entra no seu aplicativo, procura lá, Cinematologia, que você vai achar, já se inscreve, tem muita coisa boa lá, e eles estão fazendo, um episódio bem bacana, toda semana também, se você ainda não curte, a página do Cinematologia, que já tem, quase dois milhões de curtidas, entra lá e curte também, no Facebook, no Instagram, eles são muito bons, então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau!